Vamos chamar o item de número 27. Tem 27 processos 48.500, 1.641, 2012 e 19. Pedido da empresa Energia Sustentável do Brasil, S.A., de ressarcimento de prejuízos comerciais incorridos em razão do atendimento à localidade de Nova Mutum, Paraná, no estado de Rondônia, no período de 8 de julho de 2011 e 31 de outubro de 2011. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. A SRD determinou a Eletrobras Distribuição Rondônia, a sigla agora é essa, antes de ser um, que assumisse até 8 de 7 de 2011 o serviço de distribuição de energia da localidade de Nova Mutum, Paraná, situada no município de Porto Velho, incorporando sem ônus os ativos necessários a essa função, transformação 6913.8 KV e outros ativos. Nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro. Em 27 de 2 de 2012, a ESBR, sob a alegação de que, em decorrência do não cumprimento por parte das... Vou chamar de CERON ainda, até que eu acho que ninguém aprendeu essa sigla. O cumprimento da CERON do estabelecido no despacho SRD 1404-2011, informou que ficará responsável indevidamente, no período de 8 de 7 a 31 de 10 de 2011, pelo fornecimento de energia na localidade de Nova Mutum. Em anexo a sua correspondência, a ESBR juntou a cópia da carta enviada pela CERON, em que a distribuidora apresenta diversos entendimentos, entre os quais o de que o débito apresentado não lhe é devido. Diante do posicionamento da CERON, a ESBR solicitou a intervenência da ANEL, no sentido de determinar que a distribuidora efetua o ressarcimento dos custos incorridos nesse período, que totalizam pouco mais de R$ 850 mil, referentes a um contrato de compra de energia firmado com a avô Torantin, comercializadora. Segundo a CCE, em 14 de 12 de 2011, a CERON fez pedido de recontabilização para o mês de julho a outubro de 2011, alegando que, para atender o disposto no despacho ANEL 1404, que é aquele da SRD, houve a necessidade de adequação do respectivo ponto de medição, que só ocorreu em novembro de 2011, acarretando que toda a energia suprida da tal localidade fosse contabilizada para a ESBR, no período de 9 de 7 a 31 de 10 de 2011. Com a recontabilização, haverá o reestabelecimento das medições corretas para cada empresa. Em 20 de 4 de 2012, a CEM analisou o pleito da ESBR e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 30 de 4, fui sorteado para analisar o referido pleito. Em 14 de 5, a SGE, em atendimento à solicitação da minha assessoria, notificou a CERON sobre o andamento do processo e concedeu o prazo para que a despedida se manifestasse, caso a entendesse necessário, quanto ao pleito da ESBR. Em 6 de 6, a CERON encaminhou o seu posicionamento e o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Ana Paula Pachico, representante da empresa Energia Sustentável do Brasil. Agradecendo aqui a empresa, colaborando aqui para a seriedade dos trabalhos, a procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Por determinação da ANEU, a partir de 8 de 7 de 2011, a CERON deveria atender a localidade de Nova Mutu, não tendo assim procedido, não é entendido a ESBR, por não ter regularizado o seu estendo de medição e faturamento perante a CCE. O canteiro de obra da UHA Geral está cadastrado na CCE como consumidor livre, o que significa dizer que todo o seu consumo deve estar 100% lastrado por contrato bilateral de compra de energia. Então, a gente é atendido por um contrato bilateral com a Votané, Votené, que é aquela comercializadora do Grupo Votorantim, cujo faturamento é baseado na medição efetivamente verificada no ponto de medição utilizado pela CCE para a contabilização. Pelo fato de a CERON não ter implementado medição em tal ponto, o consumo da localidade de Nova Mutu foi atribuído no âmbito da Câmara à ESBR, o montante total consumido e faturado à ESBR pela Votané. De acordo com a ESBR, o montante fornecido à Nova Mutu, no período de 8 de 7 de 2011, correspondeu a aproximadamente 11% do montante da energia comprada da Votané. Segundo a CEM, é possível e desejável recontabilização do período considerado, de modo a debitar a CERON a quantidade de energia consumida em Nova Mutu, a crescida das perdas proporcionais da rede de base. Com esse procedimento, os montantes antes atribuídos como consumo à ESBR seriam considerados como sobras dessas valoradas ao PLD e o resultado financeiro acreditado à empresa. Está o procedimento, contudo, embora seja correto da ótica da distribuidora, que tem contratos para suportar esse consumo, a CERON não precisa estar comprando energia da comercializadora, ela tem contrato para isso. Aliás, aparentemente já faturada dos consumidores locais, não é aparentemente, a CERON faturou dos consumidores lá da localidade, não proporciona o ressarcimento integral à ESBR, pelo pagamento a seu fornecedor, a Votané, valor superior ao PLD. Para ajustar a situação, a CEM, na nota técnica 54, recomendou que fosse feita a recontabilização, no período de 8 de 7 a 31 de 10 de 2011, de modo a debitar a CERON, a quantidade de energia consumida em Nova Mutum, Paraná, com base no resultado da diferença entre os pontos de medição do canteiro de obra da OHA geral e da conexão com a LIT 230KV, os custos adicionais incurridos no atendimento à carga da CERON sejam ressarcidos à ESBR pela CERON, no valor correspondente à diferença entre o valor pago pela SBRA Votané, que seja apurada a responsabilidade da CERON quanto ao atraso da regularização do sistema de medição, e 4, caso seja verificado que a CERON deu causa ao atraso na referida instalação, os custos adicionais incurridos pelo ressarcimento não devem ser arcados pelos consumidores da distribuidora. Essa recomendação da CERON que eu acatei e a transcrevi no dispositivo que passa ali. Do exposto do que conja do processo 48-500-0016-41-2012-19, voto por determinar a CCE que recontabilize o período de 8 de 7 a 31 de 10 de 2011, de modo a debitar a Ivo, agora vou ler o nome certo, a EDRO, a quantidade de energia consumida em Nova Mutum, Paraná, utilizando, para tanto, o resultado da diferença entre os pontos de medição do canteiro de obras da UHA e a Giral e da conexão com a RT do Rio de Janeiro e a Vê, acrescido das perdas proporcionais da rede básica, a EDRO que faça o ressarcimento à SBR no valor correspondente à diferença do valor pago por essa vota na E, e o valor acreditado em favor da SBR, em decorrência da recontabilização a ser realizada pela CCE, a SFE que é pura responsabilidade quanto ao atraso na regularização do sistema de medição e faturamento destinado à localidade de Nova Mutum, Paraná, e a SRE que não considere, para efeitos tarifários, os custos pagos pela EDRO e a SBR, caso a EDRO seja responsabilidade pelo atraso na instalação do sistema de medição. É o voto. Apesar de seguir aqui essa recomendação da SEM, só uma observação, eu até acho que, não sei quais são os argumentos que vão ser apresentados pela EDRO, mas é que, talvez o despacho da SRD, não sei, talvez o tempo não tenha sido suficiente para uma empresa do tipo da Ceron ter viabilizado tudo. De qualquer forma, a SFE vai avaliar isso a partir dos argumentos. É o voto. Em discussão? Em votação. O relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu determinar a SSE que recontabilize o período de 8 de julho de 2011 a 31 de outubro de 2011, de modo a debitar a EDRO, a antiga Ceron, a quantidade de energia consumida em Nova Mutum, Paraná, Paraná, aqui é Paraná, o quê? Rondônia? É, mas o nome da cidade é esse mesmo, Nova Mutum, Paraná. Tá. Embora fique em Rondônia. Bem como determinar a EDRO, a antiga Ceron, e para sempre Ceron, né, doutor João? Que faça o ressarcimento à ESBR no valor correspondente à diferença entre o valor pago por essa vota e o valor creditário em favor da ESBR. E as demais determinações que são internas. Posso me dizer?